Tem aqui comigo 5 caixas misteriosas, aquelas caixas surpresas que tem nessas máquinas por aí. Antes era a máquina de pegar urso, chaveiro e agora são essas caixas. O que foi que veio nisso aqui? Será que eu consegui pegar um celular ou até um notebook? Vem comigo ver! Oi gente, eu sou a Menina de Prata. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês essas caixas que eu peguei lá no shopping, naquelas máquinas de surpresa. Vou deixar pra vocês algumas imagens passando aqui. Eu vi essas máquinas, achei bem legal. E olha, custa R$25,00 cada caixa, tá? R$24,99, alguma coisa assim. R$25,00. E eu comprei algumas, meu marido também, pras crianças, pra gente poder ver, matar curiosidade pra ver o que que tem. Vamos começar com a primeira caixa, mas antes vou mostrar como que elas são. Vem escrito aqui Box Mania. Olha, e aqui atrás tem um lacinho. Elas ficam todas assim, carreadinhas. Essa mania vai te surpreender. Aqui. Custam R$25,00, eles prometem 100% de prêmio, então qualquer uma vai ter. São vários prêmios, eu vi que são mais de mil tipos de prêmios. Entre eles tem os mais queridos, os mais desejados, que é o iPhone, tem tablet, tem aquelas caixas de som super famosas, aquelas grandonas. Então tem bastante coisa legal, que vale a pena, mas também tem bastante besterol, tá? Tem muito besterol. Vou abrir essa primeira aqui pra vocês verem. Essa aqui foi eu que peguei e ela veio esse carregador portátil. Esse carregador portátil da Innova. Ele é de R$5.000,00 a potência dele. E eu pesquisei o preço, tava na faixa de R$20,00, R$30,00. Então valeu a pena, tá? Veio só ele na caixinha, não veio mais nada. Que geralmente quando é um produto muito bom, vem só um. Quando são mais besterol, vem 3, 4, tipo o que pra fazer você conformar que tá bom, que valeu a pena. Aí abre aqui, ele é bem pesado. Não é que nem aqueles do Paraguai, não. Esse é da Natel, tá? Original da Natel. Então achei legal porque eu não tenho. Eu já tinha comprado um e durou bem pouco. E realmente eu utilizo muito. Porque eu acabo saindo, uso muito o celular e eu fico sem bateria várias vezes quando eu tô na rua. Então vai ajudar muito. Segunda peixinha. Essa foi o meu menino que pegou e por coincidência veio o brinquedo. Veio esse brinquedo aqui que parece tipo um ioiô, não sei. Eu só sei que parece que ele gira, tá? Não sei como que é. Veio aqueles, né? Vareta. Jogo de vareta. É bem antigo. Esse tipo de jogo. Na minha época isso aqui pra mim ia deixar eu super feliz. E veio uma coisa bem legal pro meu marido. Que é essas luzinhas de bicicleta. De colocar atrás da bicicleta. E o legal que esse aqui não é a pilha. É a bateria, tá? Carrega USB. Então não é uma coisa tão ruim assim. E eu vou deixar o preço aqui da caixinha. Tudo que vem dentro da caixinha é mais ou menos preço. Pra ter uma ideia se valeu a pena ou não, tá? Veio essas três coisas. Essa é a próxima caixinha. Terceira. Essa foi a primeira. E quase que fez a gente não jogar mais. Porque foi a mais decepcionante. A minha menina que pegou. Aí eu acabei não querendo pegar. Mas acabei pegando. Aí a gente acabou empolgando. Mas a primeira logo de cara foi a mais decepcionante. Veio duas coisas só. Veio esse marca-texto de Galáxia. Eu achei muito fofinha. Minha filha tem uma coleção. Um pouco diferente desses. E veio um óculos. Tem bonitinho, olhando e tal. Mas é feio o óculos, gente. Olha. Vem um saquinho bonitinho. Tudo mais. Mas. Olha aqui. Eu não gostei, tá? É gosto. Eu não gostei. Minha menina não gostou. Meu marido não gostou. Então. Seria melhor se viesse o óculos mais bonitinho. Não. Não combina. Eu preferia um leite transparente. Algo assim. Mas. Se for ver. Até que é resistente. Até que é bom, tá? Muito melhor que muitos camelô aí que vende. Mas não é do nosso gosto. Penúltima caixinha. Minha filha a última é a mais legal. Tá? Minha filha amou a caixinha. Pra ela foi perfeita. E pra mim também foi a melhor de todas. Tá? E depois o meu. Essa aqui é a penúltima. Veio um mouse com fio. Eu não achei ruim. Porque eu tenho um mouse e minha filha fica usando ele. Que é USB, né? Não é... Com fio. É sem fio. Ela usa. E eu também uso. Então tem que ficar revezando. Eu vou ficar com esse e dar outro pra ela. Então não é uma coisa que eu achei ruim. Veio outro marca-texto. E veio um ioiô. A minha menina já gostou. Que vai ficar pra ela aqui. Na minha época isso aqui ia ser sucesso. Então... Até que foi legal. Valeu a pena tudo que veio aqui dentro. E a última. Mais legal de todas. Um iPhone. Pensou que sonho. Olha a última que veio. Ela é mais pesada. Veio uma esponja de limpeza. Aquelas esponjinhas de remover, sabe? Tipo paninho mesmo. Gostei de remover. Vai ficar pra mim, é claro, né? Veio uma medalha. Ela é uma pulseira. E veio uma medalhinha. Ela é de um santo. Eu não sei o nome. Meu marido tem uma igualzinha. E a minha menina gostou demais. Pra quem é católico. Pra quem acredita. Eu gostei. Achei muito bonitinha. Minha menina gosta. Então... Foi legal também pra ela. E o último... Foi um planner. Esse aqui é um planner. Olha. Mãe, como é grande o meu amor por você. Esse planner aqui vai ficar pra minha menina. E ele é um planner não datado. Então dá pra usar em qualquer ano. Aí aqui ele é bem bonitinho. Olha. E dá pra você fazer em qualquer ano que você quiser. Não é não... É não datado. Então serve pra qualquer ano. E a capinha mesmo, tendo escrito mãe aqui. Como se fosse um presente pra mãe. É bem bonitinho. É bem legal, né? Não foi dessa vez que a gente ganhou um iPhone, nem um tablet, nem um notebook, nem a caixinha de som. Então... Apesar que a gente não gosta de caixinha de som, mas não foi dessa vez. Quem sabe na próxima, se eu for gravar mais vezes, se for comprar, eu trago aqui pra vocês poderem ver o que veio, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.